Pessoal, vamos falar sobre qual é a melhor capital para viver, dentre essas que eu coloquei aqui. Ou Assunção, ou Cidade do Panamá, ou Santiago do Chile, ou Montevidéu. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você fazer uma diversificação internacional da sua vida, com determinadas características dela. Que é você conseguir outras cidadanias, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de empresa no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investir em outros países e por aí vai. Bom, nesse vídeo nós vamos falar mais sobre uma questão pessoal, realmente, de qual que é a melhor capital dessas, a melhor cidade, capital, eu escolhi capitais, mas você pode ter uma ideia melhor de viver no interior, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre quatro capitais de quatro países diferentes, claro, e vamos escolher qual é a melhor capital para viver. Mas antes disso, eu gostaria já de oferecer para vocês os nossos serviços, obviamente, se você quiser conversar comigo ou não com um consultor, mas comigo, sobre o seu caso específico, se você quiser analisar para onde ir, você não sabe ainda se é para o Panamá, se é para o Uruguai, se é para os Estados Unidos, ou se é para o Paraguai, venha conversar comigo, você pode agendar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos, você que sabe, é só entrar no site aqui, brasileirossemfronteiras.com.br, está no link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, todos os links estão no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Nós ainda estamos vendendo os ingressos para o nosso evento do dia 17 e 18 de junho em São Paulo, o site também está aqui nos links, só que agora os ingressos são do segundo lote, e esse segundo lote está com 30% de desconto, vai até o dia 26 de maio, no próximo domingo às 23h59, se você quiser garantir ainda o ingresso com 30% de desconto, a partir do dia 26 vai estar com o preço cheio, aí é mais uma semana só, até o dia 2 de junho para garantir o ingresso e depois acabou, certo? E também nós temos aqui, deixa eu aparecer para vocês aqui, o nosso curso Plano B, que é o maior curso sobre internacionalização, o mais vendido de todo o Brasil, está aqui no link na descrição, nós temos também o nosso curso sobre imóveis no exterior, também está aqui o link na descrição, tá? Nós temos a nossa rede social, tá? Que é o Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, e o nosso canal aqui para você se inscrever, que estamos chegando, pessoal, a quase 100 mil, nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos, se inscrevam aí para ajudar a gente, divulguem o nosso canal, isso ajuda bastante, curtam nossos vídeos, certo? Vamos lá, vamos começar, para quem reclama muito nos comentários que nossos vídeos são longos, você pode colocar, não sei se a pessoa sabe, você pode colocar a velocidade em 1.5 ou até 2, para ir mais rápido, ou você pode pular certos pedaços se você quiser, tá? Eu não vou ficar mudando o nosso conceito aqui no canal por causa de 1, 2 ou 5 pessoas, tá bom? Então, vamos lá, primeiramente, eu gostaria de dizer, explicar por que eu uso o Wikipedia. Tem pessoas que vêm aqui no canal e ficam fazendo comentários, dizendo que o meu trabalho não é bom, porque a fonte é o Wikipedia, pessoal, o Wikipedia, ele é uma, ele é uma fonte, é um site que reúne várias fontes, tá? Ah, pode ser editado por qualquer um, não é bem assim, você vai lá, tenta editar, alguém vai arrumar, tá? Se conseguir, se você conseguir editar. Outra coisa, é só para você ter um fácil acesso à informação rapidamente. O próprio Rafael Escapela, que trabalha junto com a gente, que tem dois canais gigantescos aqui no YouTube, faz a mesma coisa. Então, só porque a gente usa o Wikipedia, quer dizer que a gente não tem credibilidade? Será? Então tá. E outra, eu vou mostrar para vocês quais são as instituições que a gente utiliza para fazer pesquisa, tá, pessoal? Uma coisa é muito importante vocês saberem. A diferença de opinião e fato. Isso a gente aprende na faculdade, na realidade, tá, pessoal? Porque no segundo grau não é bem explicado isso, tá? Principalmente quem fez segundo grau no Brasil. Quem faz segundo grau no Brasil. Segundo grau é ensino... Agora é um ensino fundamental, né? E eu acho que ensino fundamental. Agora eu nem sei como é que no Brasil ele é colocado isso, porque na minha época era primeiro e segundo grau. Mas nos Estados Unidos é high school. High school nos Estados Unidos é um pouco melhor do que o segundo grau no Brasil. E lá nos Estados Unidos é explicado direitinho o que que é opinião e o que que é fato, tá? É muito difícil, por incrível que pareça, é muito difícil diferenciar isso, tá? Vou te dar um exemplo. Fato é a capital do Panamá. É cidade do Panamá. Panamá, isso é um fato, certo? Cidade do Panamá é boa, isso é uma opinião. Pode ser boa pra você, pode ser ruim pra mim, pra você, tanto faz, isso é uma opinião, certo? Agora, quando você pesquisa algo na internet, por mais que seja uma instituição, é uma opinião, é um centro de pesquisa, fazendo uma pesquisa, pode ser um censo, pode ser uma instituição como o Banco Mundial, o FMI, fazendo uma pesquisa científica, mostrando a opinião deles, baseado em fatos científicos, tá? E eles vão dar lá, é tudo em cima de matemática, de pesquisa, né? De estatística, e eles vão dar o desvio padrão em cima disso, tá? Mas é a opinião deles, baseado em fatos científicos. Não é fato, beleza? Agora, quando uma pessoa pega e diz que tá colocando todos os fatos, e o que ele tá colocando são reportagens de jornais, como La Nacion, El Clarín, ou G1, ou Jovem Pan, ou Globo, isso é opinião. Primeiro, é a opinião do jornalista trazendo a opinião dele, por mais que ele coloque instituições que ele escolheu, então já é envesado. E segundo, a pessoa tá trazendo somente as reportagens que ele escolheu, entendeu? Então também é envesado, tá? Então, é só pra deixar claro. E eu uso bastante o Wikipedia justamente só pra mostrar esse tipo de informação que tem aqui. Isso daqui é fácil de acesso, é bom, mas porque eu vou mostrar pra vocês que é chato e é difícil você colocar isso no YouTube pra você pesquisar coisas mais a fundo. É claro que dá pra fazer, mas vai deixar as pessoas com mais trabalho, pessoas que não estão acostumadas a fazer pesquisa, principalmente pessoas que, por exemplo, não fizeram uma faculdade de economia, não tiveram que fazer uma monografia pra economia e ter que pesquisar no site do FMI ou do Banco Mundial. Eu vou mostrar pra vocês aqui, um site que eu utilizo, que é o Nambio, é um site que muitas pessoas vão lá e contribuem para o site, tá? E é um site envesado também, mas é um site que é bom, tá? De certa forma é bom, eu vou usar aqui nesse vídeo. Outro site que eu uso é o International Monetary Fund, que é o FMI, é um site que é de uma instituição que trabalha com os países, então eles fazem surveys, eles têm que fazer esse tipo de pesquisa, eles têm que obter dados do país até pra poder emprestar dinheiro pro país. E eu trabalho bastante aqui com o Banco Mundial, tá? E o Banco Mundial também tem um, aqui que eu peguei aqui, que é um negócio legal, que é um arquivo legal, que é o Doing Business, tá? Que é um negócio importante que eu também mexo aqui. Então, quando você vai mexer aqui no Banco Mundial, no Open Data, que é o Free and Open Access to Global Development Data, você consegue trabalhar com vários dados. Só que é um negócio que, assim, se eu vou dizer pra vocês, ah, vai lá e monta os dados e vai fazer isso tudo pra você fazer uma pesquisa, você vai dizer, ah, não, mas é muito chato, é ruim, é difícil de procurar, eu não sei falar inglês e tal, não sei o quê. Tudo bem, se você não sabe, vai usar o Wikipedia, que é mais fácil de você entender. Aqui vem uma coisa, ó, por exemplo, List of Countries by GDP, que é PIB em inglês, per capita, paridade do poder de compra. Que nem eu coloquei isso e caíram em cima de mim. Assim, aqui tá mostrando a projeção, tá? O, 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 a instituição, o FMI e o World Bank, tá aqui. Eles não vão, e aqui tá a fonte, tá aqui a fonte. Então, não quer dizer que o Wikipedia tá colocando, tão inventando isso, não é isso, tá? Mesmo assim, não quer dizer que seja fato. É impossível colocar dados dessa forma, de estatística, que seja fato. Eles, eles, é baseado em estatística e tem um desvio padrão, é dados científicos, mas não é fato. Fato é quando você chegar lá naquela cidade e você dizer assim, pra mim, essa cidade é boa, é fato, pra mim é fato. E pronto, é minha opinião, eu tô vendo um lixo aqui na minha frente, aquele lixo é fato, é fato. Aquele lixo ali tá ali, eu tiro foto, tá ali mesmo. Só que pra mim, a minha opinião é boa, tá vendo? Não tem problema. Tem um lixo ali, é fato. A limpeza daquela cidade é horrorosa, é um fato. Porém, a minha opinião é essa, eu vou gostar daquela cidade. Entendeu? Aí você tá colocando a sua opinião baseado num fato daquele lixo tá ali. Beleza, é sua opinião. E cada pessoa que vai te vender um processo de internacionalização na internet, vai defender o país que ele está tentando te vender. Entendeu? Então, se é uma pessoa que trabalha somente com um país, por exemplo, tem diversos que trabalham só no Uruguai, tem alguns que trabalham só com o Paraguai, tem pessoas aqui que trabalham só com o Panamá, poucos, mas bem menos, né? Porque o Panamá é muito mais difícil, não é tão simples como parece no Mercosul. Tem pessoas que trabalham só com os Estados Unidos, tem pessoas que trabalham só com Portugal. E como a nossa empresa trabalha com a teoria das bandeiras, que é pra você realmente não ser um patriota, pra você não amar nenhum país, pra você não amar nenhum político. E quando eu falo isso, pessoal, também não é de uma forma radical, tá? Não quer dizer que todos, 100% dos políticos são FDP, que todos os países são ruins e tal, não é isso, pessoal. É assim, ó, você não tem que pegar um país como se fosse perfeito, tá? Não tem. E nenhum político também, todos os políticos são envesados, tá? Eles têm a vontade deles de alcançar certos objetivos. Quer dizer que todo é corrupto? Não. Vai lá, dos 99% que estão lá, 99% tem alguma tendência estranha aí. Agora pode ter lá um 1% do cara, que nem o Milley, que a gente colocou aqui e eu venho, ó, muito antes dele ter, é um outsider, muito antes dele ter ganho na Argentina, e eu já vinha colocando aqui que ele era um cara diferenciado, porque ele veio de fora da política, certo? Eu não sou bolsonarista, deixar bem claro aí pro pessoal da esquerda que vem no meu canal dizendo que eu sou gado, que eu sou bolsonarista, eu nunca fui bolsonarista. Eu não gosto do bolsonarista, eu não gosto do bolsonarista, eu não acho que o bolsonarista vai salvar nada porque ele é um político de carreira. Pra mim não serve. Muito menos a esquerda, muito menos os comunistas e os socialistas, que daí esses daí são lixo, certo? Pra mim tem que ser uma pessoa que não é um político de carreira, tem que ser um empresário, tem que ser alguém diferenciado. Diferenciado, alguém que tá querendo entrar e administrar o país como se fosse um empresário. Alguém que não precisa daquilo. Alguém que quer chegar lá, botar a ordem na casa em 5 anos ou em 4 anos, dependendo de qual país é, e sair fora. Agora, não tem um projeto de carreira política, essa é a minha opinião. Tem gente que pode fazer isso, eu acho que eu me leio um, tenho certeza sobre isso, é fato? Não sei, não é fato, é minha opinião, beleza? Isso deixa bem claro sobre o político, tá? Outra coisa, um país, pra eu saber se um país é bom ou não, eu tenho que chegar lá, dar uma olhada, ficar um tempo, dar um olhar na cidade, mesmo assim é bom ficar bastante tempo pra você ter uma noção. Agora, o que é bom pra mim não é bom pra você, o que é bom pra você não é bom pra mim. Por isso que, pros meus clientes, eu sempre falo, você tem certeza que você quer fazer o seu processo? Você já conhece o lugar? Eu sempre digo, vá lá, fica em Assunção, fica no Santiago, fica em Buenos Aires, fica lá em Montevidéu, dá uma voz, vem aqui na cidade do Panamá, me diz o que você achou. Porque isso é muito importante, você saber o que é melhor pra você. Certo? Bom, vamos lá então. Falando aqui de novo do Open Day, daqui, você pode montar os seus gráficos a partir de certas áreas, por exemplo, Poverty, Economy, Environment, States and Markets e Global Links, você pode fazer vários aqui, várias montagens, tá? E eu coloquei aqui, fiz um bem simples, só pra vocês verem, e é só vocês irem lá e montar, tá? Se vocês tiverem saco, e se vocês falarem, entenderem inglês, vocês vão lá e montar. Isso aqui não é pra todo mundo, tá? Mas vocês podem fazer. Aqui, vocês podem montar um... Aqui, só pra gente mostrar, que a gente tava discutindo esses dias aí, quanto que cresce um país, que cresce outro. Aqui, os dados não estão de 2023, muito menos a projeção de 2024. Mas aqui nós temos a diferença desses países que a gente vai falar da capital, e isso é importante pra saber o crescimento do PIB de um país, pra você se sentir bem vivendo nessas capitais. Porque tem que ter crescimento. Não adianta você mudar pra um país sem ter crescimento. E o crescimento do GDP, aqui, por ano, em 2020, no Chile. Que aí, esses daqui são a pandemia, tá? Isso aqui é a pandemia, aí aqui tem o crescimento em V. Em 2021, que subiu, e em 2022, manteve o crescimento. Aí, em 2023, tem alguns dados aí de algumas instituições que já saíram. Em 2024, a projeção, não tem nada a ver, não tem como saber. Até em 2023, tem alguns que não saíram, alguns países que não emitiram, algumas instituições que não colocaram ainda, e que ainda é projeção. Mas vamos lá. Chile, 2020, menos 6. 2021, 11. 2022, 2,4. Paraguai, menos 0,8. Crescimento em V de 4. 2022, 01. Panamá, menos 17. Teve uma parada aqui. Todo mundo em casa, né? Todo mundo em lockdown. Subiu pra 15. Em V, manteve em 10 em 2022. Uruguai, menos 6. 5, 4,9. Tá? Brasil, menos 3. Subiu 5, 2,9. Então, aqui a gente tem uma ideia bem legal do que é. Então, você vai lá em sites de jornalismo, eles vão falar o que eles querem. Ainda mais se for daquele país. Um site de jornalismo do Uruguai vai dizer o que ele quer do Uruguai. Um site do Paraguai vai dizer o que ele quer do Paraguai. Pra incentivar pessoas a vir morar naquele país. Daí a gente pode ver também aqui o paridade do poder de compra per capita. Que isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Deu erro. Ah, que droga. Deu erro. Mas dá pra montar aqui, por exemplo, vamos colocar... Vamos colocar... Viu? É muito mais fácil, às vezes, você pegar e colocar rapidamente no Wikipedia. Por isso que eu tô falando. Esses sites também dão erro. Mas vamos colocar Chile. Vamos botar aqui... Vou fazer na hora aqui pra vocês verem. Uruguai. Brasil. Agora vamos botar... As séries... GDP. Current GDP. Tem que botar... GDP per capita. E Apply Changes. Vamos tirar isso daqui e daqui. Vamos lá. Olha só, pessoal. Isso aqui é muito importante porque, ó... Aqui vai mostrar a paridade do poder de compra. Quanto que um Panamém, um Paraguaio, um Brasileiro ou um Chileno tem... De poder para comprar coisas. Então, é importante quando você vai viver numa capital dessas, pra saber. Porque você vai ter... Se você ganhar dinheiro naquele lugar, o poder médio de compra é daquele lugar. Tá? Então, aqui, ó... Pra você ter uma noção, a paridade do poder de compra no Brasil é 17.827 dólares por ano. Já no mundo, se você dividir pelo mundo, é 20 mil, é maior do que o Brasil. Aí a gente vem aqui no Paraguai, o Paraguai é menor que o Brasil. Porque eu sempre digo, é um país mais pobre. Já o Uruguai está com 28 mil, bem maior. O Chile, 31 mil e aqui, por incrível que pareça, olha só, pessoal. 39 mil o Panamá. Tem muito mais poder de compra e por isso que você vê uma cidade mais desenvolvida. Então, isso é instituição Banco Mundial mostrando, tá, pessoal? Então, a gente pode também comparar aqui outras coisas, tá? No site Nambio, você tem um certo score aqui, que é a qualidade of life, né? Quality of life em São Paulo, eu peguei de cada cidade, tá? E ele tem um score aqui. Ele passa de 100, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu vi que esse score vai a mais de 100. Mas, enfim, aqui ele tenta juntar algumas coisas, que é o poder de compra relacionado com aquela região, ou seja, se os preços são baratos, o poder de compra é relacionado àquele preço barato, ou aquele preço caro, se o lugar é seguro, se tem uma saúde, né? Clima, custo de vida, o preço da propriedade, o tráfego e a poluição, tá? Então, aqui tem um score de São Paulo de 78,35. Então, tá. Aqui tá, very low, né? O poder de compra relacionado com aqueles preços, a segurança, low, o health, né? Eu não vou ficar traduzindo aqui. Health, o climate, cost of living, property, traffic e pollution. Tá aqui, ó, todos, vocês podem ver, certo? Vamos mudar aqui para Assuncion, Paraguai. Vocês olham que já subiu bastante com relação a São Paulo. Então, é muito melhor morar em Assuncion do que São Paulo. Ó, mas ainda o poder aquisitivo é baixo da população com relação aos preços de Assunção, que é barato viver em Assunção. Ah, mas é barato comparado ao quê? Barato comparado depende. Barato comparado a quem ganha em dólar, que tá fora do Paraguai, é de graça. É muito barato viver em Assunção. Se você ganha dinheiro nos Estados Unidos, aqui no Panamá, ou em qualquer lugar, dinheiro que vem de fora do Paraguai, é muito barato viver no Paraguai. E é barato viver no Uruguai também. Então, depende. Aí a gente vai falar sobre isso. Mas aqui vocês podem ver que, aqui, por exemplo, o Climate Index very high, Cost of Living Index very low. Então, aqui tem tudo que vocês precisam comparar. Mas aqui o Score é 115, tá? O Score da cidade do Panamá, 115 é empatado. É empatado. Certo? Isso no Nambio, que são pessoas que ajudam a contribuir. São opiniões. Vamos para Montevidéu. O Score é muito mais alto. 140. Qualidade de vida de Montevidéu é muito melhor do que Assunção, cidade do Panamá, e também São Paulo. Tá aqui todos. E Chile é menor do que Assunção, e também do que a cidade do Panamá. Por incrível que pareça, eu vou dar minhas opiniões pessoais depois. Certo? Aqui vocês também podem fazer uma comparação. É muito fácil. Vocês podem ali criar uma comparação, e aí colocar uma cidade do lado da outra, e fazer a comparação. Aqui vocês podem ver, ó. Purchasing Power Index. Ah, mas a Assunção é muito mais, a Montevidéu é muito mais cara, e a Assunção é muito mais barata, é muito melhor viver em Assunção. Depende, porque se você ganhar dinheiro no Uruguai, com emprego no Uruguai, se você ganhar dinheiro em Assunção, no emprego em Assunção, no Uruguai você vai ter mais poder de compra. E aí você vai viver melhor. Tá aqui, ó. Você vai ter um score de 60 contra 41. Por isso, tomem cuidado com o que vocês estão escutando na internet. Cuidado, porque isso é uma forma errada de fazer pesquisa. É uma forma errada. Tá? O Safety, tá? É praticamente igual. Tá? Um pouquinho mais seguro aqui a Assunção. Health Care, melhor em Montevidéu. Climate, Very High, 92, 98. Os dois são bons. Cost of Living, Very Low, 27. E Low, 55. Então, o custo de vida, como eu estava falando, lá em Assunção, é mais barato. O Property Price, 10 aqui, e 8. Então, assim, o Property Price, os dois são baratos. O tráfego, né? Na cidade, 43, e aqui, 40. Então, o tráfego é pior. aqui em Assunção. E Pollution, em Assunção, é muito maior a poluição. Então, a Quality, 115 e 140. Vocês vão ver aqui, morar em Montevidéu, tem uma qualidade de vida melhor, de acordo com o site Nambio. Ah, mas é fato. Não, não é fato. O site Nambio é opinião baseada em coleta de dados de pessoas que moram em diversas cidades, e viajam, e etc., e contribuem para o site. Beleza? Então, como eu estava falando, eu utilizo o Doing Business. O Doing Business, vocês podem entrar aqui no site do Banco Mundial, e colocar o que vocês querem aqui. Vocês escolhem o país, escolhe o tópico também. Por exemplo, vou lá, vou escolher, vamos escolher, Paraguai. Paraguai. Dá para escolher, Starting a Business. É, ele foi para o Starting a Business direto, mas deixa eu botar aqui que é melhor. Aqui, eu dividi só os países, que fica melhor assim, porque senão você tem que escolher o tópico ou o país. Aí, aqui você, quando você escolhe o país, você pode pegar e ver as categorias que eles têm, tá? Que é, iniciar um business, está aqui, Starting a Business, Dealing with Construction Permits, que é, você tem as permissões para construir uma obra e etc., Getting Electricity, que é Getting Power, que é ligar na conta de luz, conseguir uma, que liguem a conta de luz na sua casa, registrar propriedade, conseguir crédito, Protecting Minority Investors, Paying Tax, pagar os impostos, Trading Across Borders, que é, fazer negócio fora das fronteiras, Enforcing Contracts, que é, conseguir, isso é segurança jurídica, tá? Conseguir, por exemplo, se você tem um contrato, conseguir que aquele contrato, vai, vai realmente acontecer, Resolve Insolvences, tá? Então, a gente vê aqui, que o Score, tá? Do banco aqui, o Rank é 124, no Rank, 124 está o Brasil, e o Score, é 59.1, isso é Brasil, tá? E a gente sabe que Brasil é Brasil, tá? É um lixo. Vamos lá, então, o Doing Business aqui, 2020, infelizmente, eles não, acho que por causa da pandemia, eles acabaram não fazendo, todos os anos, então, a gente vai ter que esperar, para o de 2023, eu acho que vai sair um. 138, Starting a Business, então, vamos fazer umas comparações aqui, Paraguai, Starting a Business, é mais fácil, abrir uma empresa no Brasil, do que no Paraguai. Isso aqui, é Banco Mundial falando, não sou eu, tá? Dealing with Construction Permits, 170 Brasil, 75 o Paraguai, então, é muito mais fácil, né? Abrir, isso aqui é Rank, tá? Não é Score. Então, no Rank, o Paraguai, está muito melhor colocado, para conseguir, fazer as construções, aí tem que, vocês podem comparar tudo. No final das contas, Paraguai, e Brasil, estão empatados, no Rank de Doing Business, quer dizer que o Paraguai, é um país bom, para fazer business, é igual o Brasil, parecido, tá? Vamos ver o Uruguai, por exemplo, o Uruguai tem uma nota 61.5 no Score, certo? O Brasil está em 124, o Paraguai está em 125, uma posição depois da do Brasil, e o Uruguai está em 101, então, o Uruguai está bem à frente, começar um negócio, está em 66, Dealing with Construction Permits, está aqui tudo para vocês olharem, então, não dá para falar tudo, porque, senão, o vídeo vai ficar com duas horas. Vamos olhar o Panamá, o Panamá está em 86, deixa eu ver quanto que está o Uruguai, 101, então, o Panamá está na frente ainda, de todos esses, tá? Starting a Business, 51 no Rank, melhor ainda do que o Uruguai. Você começar um negócio do Panamá é muito mais fácil, tá, pessoal? O Panamá, sim, é um país aberto a esse tipo de coisa. Então, para o pessoal que disse que eu só olho Wikipedia, está aqui, o pessoal disse que eu sou economista que nem o Haddad, o Haddad não é economista, ah, e outra coisa, tá, o Urich também não é economista, também falaram que, ah, o Urich não mexe em Wikipedia, o Urich não é economista e foi autuado pelo Conselho de Economia no Rio Grande do Sul, por, por, né, por se institular, por se institular um, um economista. Chile, está numa nota melhor do que o Panamá, então, o Chile é o melhor ambiente para isso, tá, starting a business, tudo, tudo, tudo. Isso aqui tudo eu estou falando, e vocês vão dizer, mas o que que tem a ver morar na capital, viver na capital com doing business? Porque se você vai morar nas capitais, ou você vai abrir um negócio, ou você vai trabalhar para um negócio, ou você vai utilizar de um negócio, né, para comer, para ir no supermercado e etc. Então, sim, tem a ver, tá, pessoal? Tem a ver. E você pode baixar o relatório, tá, do doing business, e aqui no relatório, você vai ver a comparação, e esse relatório aqui é da América Latina, tá, e Caribe, e aqui você vai ver a comparação dos países. Não sou eu que estou falando, é a instituição, Banco Mundial, tá, quer chegar lá e me ameaçar, né, aí, acontece, tá, no meu canal aqui, chegam pessoas me ameaçando, já aconteceu pessoas me ameaçando de Portugal, me ameaçando, do Uruguai não, porque o pessoal do Uruguai, nível é outro, tá, nível é outro. Pessoas daqui do Paraguai me ameaçando, dizendo que se eu for lá, não sei o que, vai acontecer isso, isso, aquilo, olha o nível. Pessoas me ameaçando, que também teve de Bitcoin, também me ameaçando, assim, o nível é assustador. Se vocês querem pegar e ameaçar alguém, ameaça o Banco Mundial, tá, já o FMI tem dados, projeção para 2024, tá, e o Paraguai tem umas projeções boas para 2024, que é o crescimento do PIB a 3.8, só que a inflação a 3.8 não é boa, a inflação está alta, então aqui mostra, era Glens, que é tipo um resumo, tá aqui alguns dados do Paraguai, se você quiser os dados do FMI, entra no site do FMI e dê uma olhada. Já com relação ao Uruguai, que disseram que o Uruguai não cresce, tá aqui, ó, 2024, projeção do FMI, tá, 3.7, uma inflação maior, 5.8, uma inflação que não está sendo bem controlada, está aqui também. Aqui, pro Panamá, eles têm um 2.5, crescimento, e uma inflação muito mais controlada, por quê? Porque a moeda do Panamá é dólar, e pra quem diz que, ah, mas o dólar tem uma inflação totalmente descontrolada, não sei o quê, se você pegar e comparar todas as moedas do mundo com o dólar, o dólar tem a menor inflação, pessoal, é a menor inflação. Coloca aí nos comentários se tem alguma moeda com menor inflação do que o dólar, não, Bitcoin não é moeda, tá? E Chile, crescimento de 2 com inflação de 3.2, aqui vocês podem encontrar tudo isso, certo? Agora vamos pensar uma coisa, tá, em termos de opinião, o que que a gente precisa quando a gente vai morar num lugar? E isso é diferente pra cada pessoa, pra cada pessoa. Na minha opinião, e eu saí em 2014 do Brasil, certo? Explodiu esse tipo de negócio de ajudar os brasileiros a se legalizar nos países, isso surgiu quando o Lula ganhou, tá? Por quê? Porque ninguém fazia isso, esse pessoal que faz isso hoje ninguém fazia, tá? Eu saí em 2014 do Brasil, já tinha vivido no exterior, em 2003 no Canadá, em 2006, 2007 na Califórnia, em 2014 eu saí, fui pra Flórida, fiquei um tempo no Chile também, então a minha, fiquei oito anos na Flórida, e aí já estou um tempo aqui no Panamá também, só que assim, eu decidi ter uma vida baseada na teoria das bandeiras, por quê? Porque enquanto eu estava na Flórida, eu aprendi que a Flórida também não é perfeita, e se você for comparar com esses países aqui, a Flórida é muito melhor, não tem comparação, tá? Quem teve já a oportunidade, e eu sei que, sei lá, 90% dos brasileiros não tem condições de entrar nos Estados Unidos, mais de 90%, vou botar 95% dos brasileiros não tem condição de conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos, quem tem, sabe o que eu estou falando, que a Flórida é um lugar desenvolvido, desenvolvido e não tem comparação com essas cidades que a gente está falando, tá? E quem viveu lá sabe comparar com essas outras cidades, e sabe que tem benefícios, cada cidade tem seus benefícios, tem as suas vantagens e desvantagens, tá? E a Flórida é um lugar muito, muito organizado, muito organizado, na minha opinião, se você comparar com países grandes, né? Porque não adianta comparar com Luxemburgo, Liechtenstein, um lugar fácil de organizar, né? Suíça, etc. Não. Em termos de custo-benefício, infraestrutura, quanto que você paga de imposto, é o melhor lugar, tá? Ah, mas por que você não vive lá? Porque eu estou praticando a teoria das bandeiras, tá? Eu tenho todas as residências, tá? Como você pode ver, Green Card, documento dos Estados Unidos, aqui está os do Panamá, o do Uruguai, e os documentos do Paraguai. E o meu negócio é esse. Só que o meu negócio não surgiu da mesma forma que o negócio do pessoal está surgindo aí. O meu negócio surgiu através dos negócios dos Estados Unidos que eles ajudam americanos a sair dos Estados Unidos e europeus a sair da Europa. É uma coisa de louco, tá? Aí tem duas... Dois tipos de negócio lá. Tem os americanos que saem dos Estados Unidos porque não querem mais ir nos Estados Unidos em termos de imposto, tá? E aí são grandes empresários, milionários. A maioria... Tem os que mudam para a América Latina, mas a maioria muda para Dubai e esses países. E tem os aposentados. Os aposentados americanos ganham em torno de 5 mil e eles mudam para a América Latina, tá? E para viver melhor. E aí foi que surgiu o meu negócio. O meu negócio surgiu em 2017. Não surgiu agora que o Lula ganhou. E eu... Vocês podem olhar no meu canal, principalmente nos... Nas lives antigas, que eu já dizia que o Lula ia ganhar e eu já tinha as minhas residências, tá? É porque eu já tinha sofrido com isso quando a Dilma ganhou. Porque quando a Dilma ganhou, a segunda, tá? Quando se reelegeu, eu disse chega para mim e aí eu saí do Brasil, mas eu já tinha morado fora. E quando eu saí, eu vi e eu ajudava os brasileiros naquela época como um corretor de imóveis já formado em economia. Eu só trabalhava com investidor e aí eu tirei a minha licença nos Estados Unidos e eu ajudava a investir nos Estados Unidos e o dólar estava a 2. Então, muitos aproveitaram, vários não aproveitaram e eu vi que vários tiveram problemas com todas essas crises que vieram depois. Então, eu tive facilidade para mostrar para muita gente que ia acontecer de novo no Brasil, tá? E por quê? Por que que eu decidi fazer esse tipo de negócio? Porque não existe país perfeito. Então, a Teoria das Bandeiras é a melhor forma para você se proteger, para você ser o soberano da sua vida. Se você não conhece a Teoria das Bandeiras, vem no nosso site, deixa eu botar aqui, e baixe o e-book gratuito. É só você colocar teoriadasbandeiras.com.br, baixe o e-book gratuito para entender o que que é. Mas, na Teoria das Bandeiras, você tem que escolher uma base. Não adianta, como é que você não vai morar em nenhum lugar? É difícil, tá? O Rafael, ele fica viajando com uma mala, mas ele não vai aguentar isso muito tempo. É difícil. E eu elegi, eu escolhi, tá? Uma base que é a cidade do Panamá. Mas você pode escolher a sua base em Assunção, pode ser em Montevideo, pode ser em Santiago, etc. Vai depender muito da sua opinião, do seu emocional, do seu racional também. Eu sugiro você ter um racional maior do que o emocional. Não seja patriota. Porque o patriota, ele ama uma determinada região. E quem tem esse laço emocional com uma determinada região, fica muito exposto ao político. E esse político vai utilizar de você como uma marionete. Ele vai dizer vai pra guerra, paga mais imposto, faz isso, faz aquilo e você vai ser um escravo desse político. Quer dizer que todos os políticos são assim? Não! Sei lá, 99% são assim, vai ter 1% que realmente quer melhorar o país. Tá? Então, qual é a capital que é melhor pra viver? Você que tem que decidir. Você que tem que ir na capital e escolher qual é melhor pra você. Vou dar a minha opinião agora no final do vídeo. Certo? A minha opinião no final do vídeo é o seguinte, eu conheço todas essas capitais. Do Chile, eu fiquei um bom tempo no Chile, eu conheço a família Figueiro, lá no Chile que o Elias Figueiro é como se fosse o Pelé do Chile que jogou na década de 70 e jogou no Internacional lá do Rio Grande do Sul. Conheço toda a família, já fiquei bom tempo lá. A cidade de Santiago é show de bola, tem uma infraestrutura top, só que ultimamente tem o crime, tem aumentado, tem muita poluição, principalmente no inverno, fica com bastante poluição, é um frio, bastante frio, então se a pessoa não gosta de frio é um problema também. Só que assim, a infraestrutura é sensacional, tem os shoppings, tem coisa pra fazer, tem um bom aeroporto que tem voo direto pra várias capitais, tem pros Estados Unidos, tem uma boa saída, mas você também tá isolado no mundo, entendeu? Mas é uma cidade com 6 milhões de habitantes, é uma cidade que tem tudo, tem bares, restaurantes, shopping, marcas, só que uma coisa que influencia também é o imposto de consumo, que é uma coisa importante que a gente tem que saber. O imposto de consumo lá é 23%, então tudo que você compra você vai pagar 23%, então as coisas são mais caras. Porém, o imposto de importação é baixo, você traz muita coisa da Ásia. Agora, vamos colocar Montevidéu. Montevidéu, o brasileiro vai dizer que é caro. Caro. Pô, caro. Montevidéu não é caro, pessoal. Você tem que ter a comparação. Eu vivia na Flórida. Eu vivia em Boca Raton, na Flórida, que é perto lá de Fort Lauderdale, sei lá, uns 40, 50 minutos de Miami, lá é o valor que daí você vai considerar muito mais caro do que Montevidéu. Aí se você falar com um novaiorquino que mora em Nova York, uma pessoa que mora em São Francisco, vai dizer que Boca Raton é barato. Então depende, é relativo, com quem que você está conversando. Obviamente que para um brasileiro que tem um poder de compra muito baixo e o brasileiro tem um poder de compra baixo que não ganha em reais, Uruguai e Montevidéu é caro para esse brasileiro. Mas se você ganhar o dinheiro em Montevidéu ou se você ganhar dinheiro vindo de fora de Uruguai em determinadas, por exemplo, se você é um que trabalha com IT, com desenvolvimento de software lá, você não vai pagar imposto. Se você tiver uma empresa na Zona Franca, você não vai pagar imposto. então você vai ter vários benefícios e você vai conseguir viver bem lá. E é uma capital segura, tem segurança, é mais limpo que, por exemplo, Assunção. Eu achei muito pichado, tem muita pichação, o trânsito é melhor, bem melhor do que Assunção e melhor do que aqui também, do que o Panamá. Tem um shoppingzinho legal, aquela orla ali de Montevidéu é sensacional, principalmente no verão. É um clima legal, não faz calor, faz pouco calor no verão, mas é um clima ameno, eu gosto e está próximo de Buenos Aires que tem tudo. Montevidéu não tem tudo e é uma cidade parada, com muitos idosos. Então, assim, é muito de você querer viver numa cidade assim também. É uma cidade que as pessoas param de trabalhar ali pelas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde vão ter uma mate nas praças. É uma cidade que gosta do futebol, que tem times de futebol bons e que você come muito bem nos restaurantes. Assunção. Assunção é uma cidade que é melhor que muitas cidades do Brasil, você se sente seguro, eu me senti seguro, só que é uma cidade que, assim, quando eu estive lá e a minha opinião é que você se sente numa cidade do interior do Brasil, como se fosse uma Ribeirão Preto, Bauru, porque eu já morei em Bauru, São Paulo, sei lá, uma cidade, sei lá, Sorocaba, um pouco maior, Então, assim, uma cidade assim, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São José dos Campos, uma cidade um pouco maior, assim que sabe, tá? O aeroporto é ruim, como o aeroporto de Montevidéu é ruim, não tem voos, poucos voos, poucos destinos, então você não tem muita, você acaba tendo que voar pra outro país pra poder pegar um voo internacional bom, é horrível. Shoppings, pequenos, com poucas lojas, com poucas marcas, os supermercados tem bastante coisa, tá? Por exemplo, em Montevidéu, as coisas acabam sendo mais caras do que em Assunção, então chega muita coisa barata, em Montevidéu, por exemplo, o imposto de consumo é 22%, já em Assunção é 10%, então isso melhora, certas coisas ficam 5% o imposto. Então, é muito mais fácil você comprar coisa, tem coisas do mundo inteiro, tem bastante, porque que nem no Brasil, o Brasil protege a indústria e não tem tantas opções, né? Aqui também vou falar é diferente, tá? Mas enfim, a cidade de Assunção, ela é, acaba sendo, que nem eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, morar nesse Cone Sul aqui, tanto em Montevidéu, como em Assunção, como em Buenos Aires, como em Santiago, é morar longe do mundo, pessoal. O mundo tá aqui na Europa, tá aqui nos Estados Unidos, ou na Ásia, que seja, mas, aqui a gente não, a gente não percebe que a gente tá longe do mundo inteiro, a gente tá longe, tá? Então, Assunção é um, além do Paraguai ser um landlocked country, que acaba deixando um país mais pobre ainda, você tá numa cidade totalmente isolada, tá? Que, na realidade, é, acaba tendo assim, só um bairro, que é um bairro bom, que é o Las Lomas, com um shopping na frente do outro, que, que são bons, é aquele bairro ali é bom, tá? Que é o Shopping Del Sol e o Passeio La Galeria, que todo mundo posta aquela imagem, inclusive na minha capa que tá essa imagem, que é o, os prédios tortos ali do, do Itaú, tá? É o melhor lugar pra morar, é o melhor lugar que eu vejo. É seguro, é seguro, as coisas são mais baratas, são mais baratas, então depende. Se, pra você, é, você quer um lugar mais barato pra viver, um lugar que, que você acha que, que é mais tranquilo, que você não precisa tanto bares e restaurantes, ou uma pessoa mais tranquila, você não vai ficar querendo voos pra tudo que é lugar e tal, beleza, vai pra lá, ou se você quer fazer uma indústria com a lei da maquilo, tudo depende do que você quiser, tá? É, e é isso. Já o Panamá, a cidade do Panamá é diferente, pessoal, porque é um hub, tá? aqui é o, a metade do caminho de todos os voos que tem na América do Sul para a América Central, Caribe, ou Estados Unidos e Canadá, certo? E também tem os voos que, que, que vão com conexão pra Ásia e tem voo direto para a Europa. Então, em termos de voos, em termos de aeroporto, nem se compara. O aeroporto do Panamá é como se fosse um Guarulhos melhor localizado. Melhor localizado. E ainda pode fazer conexão com o Miami e ir pra tudo que é lugar. Daí abre tudo, tudo que é lugar. Além do mais, que você tá a duas horas e meia de Miami com passagem de 300 doses indo e volta. Shopping, não perde pro Shopping Aventura. Quem conhece o Aventura em Sunny Island, em Aventura, né? Em Aventura, perto de Sunny Island, perto de onde eu morava lá, é, sabe que, que eu tô falando que o Aventura é um shoppingzinho legalzinho e o shopping aqui não perde o Multiplaza. O shopping tem todas as marcas de luxo, relógios de luxo, que é o que eu gosto, roupas de luxo, você não vai ficar com menos. O imposto de consumo aqui é 7%, na comida é zero e aqui tem supermercados com todas as marcas internacionais. Agora, trânsito é horroroso, eles jogam lixo na rua, então eles limpam mais aqui é a Orla, né? Então, lixo pra dentro das cidades, assim, as ruas mais pra dentro tem lixo, como em Assunção também, lixo pra todo lado, buracos na rua, aqui também, mais pro interior tem buracos na rua, trânsito aqui é horrível, trânsito em Assunção é horrível, Montevidéu é muito melhor, o trânsito no Chile é muito melhor também. Então depende, tudo que você quer, como você quer, entendeu? e a gente tem como ajudar você a escolher, porque eu não vendo só um, então eu já tive, assim, vou fazer uma analogia diferente, que talvez as pessoas não façam na hora de você escolher uma empresa de internacionalização, porque assim, eu não consigo, nunca consegui vender carro usado, meu, pra alguém, nunca consegui, eu sempre vou numa empresa que eu quero comprar o carro e entrego o meu carro usado na compra de um outro carro, por quê? Porque quando eu vou vender um carro, eu aviso, ó, tem esse problema, tem aquele problema, não tá funcionando isso, porque eu não consigo enganar a pessoa, não é nem enganar, é omitir algumas coisas pra poder vender, e quando eu vendi imóveis, eu também não conseguia fazer isso, porque eu acabei trabalhando só com investidores, por causa disso, que eu não consigo omitir que tem um vazamento, que tem algum problema e tal, eu não consigo, por isso, que eu trabalho com diversos países, aí eu chego na minha consulta e digo assim, os países são assim, 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 você pode escolher qual que você quer e eu vou ajudar você a tirar a sua residência em qual país que você quer. E eu tenho as informações mais precisas de internacionalização, principalmente, a diferença, o que é residência por domicílio, residência fiscal e cidadania, que muitos desses, pessoal que trabalha, não sabe a diferença, pessoal, residência por domicílio é tirar os documentos de IRG e tal, e de migração, cidadania é você se tornar um cidadão do país e poder votar, poder ter um passaporte, etc, são coisas completamente diferentes, você precisa ter um tempo de residência para poder aplicar para uma cidadania e alguns países não aceitam a cidadania para imigrantes e alguns países não aceitam a dupla cidadania. O Paraguai não aceita a dupla cidadania com o Brasil, você vai ter que renunciar à sua cidadania brasileira para se tornar um Paraguai e vai ter que viver no mínimo uns três anos no Paraguai para poder ter a cidadania paraguaia. Ah, mas eu conheço um Paraguai que tem a cidadania brasileira. O Paraguai, o nato, pode ter a cidadania brasileira, tá? O brasileiro não pode. Ah, mas eu consegui, eu consegui, eu tenho. Você comprou. Você comprou de algum político, de alguém ali que não podia, tá? Não pode. O Uruguai, você pode ser um cidadão legal, você nunca vai ser um nacional, que eu já falei em outro vídeo também. Ah, mas você só fala mal do Paraguai, você só fala mal do Uruguai, não sei o que, pessoal. Nos meus vídeos, nos meus vídeos, tem eu falando do que eu não gosto no Uruguai, eu falando do que eu não gosto no Paraguai, no Panamá, nos Estados Unidos, e também eu falando coisas muito boas do Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Panamá. Tem um vídeo meu aqui no Paraguai, que vocês podem olhar sobre o Paraguai, que eu falo que o Paraguai tá virando melhor que a Europa, tem mais de 150 mil views. Então, pro pessoal que me agrediu e disse que eu não posso ir lá no Paraguai, porque senão vai acontecer alguma coisa, tá no canal do outro carinha lá, isso eu acho um absurdo, pra vocês verem o nível. Vão no meu vídeo, vá indo no canal, e vê lá o que que eu tô falando sobre o Paraguai ser um país melhor do que a Europa e um monte de pessoas me criticando, dizendo que eu tava louco, tá? Muito antes, muito antes desses outros canais. Beleza, pessoal? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, desculpa pelo tempo, querem passar, querem botar mais rápido, vocês que sabem, eu não vou mudar meu jeito de cena, eu não vou mudar os meus vídeos, é assim que eu tô chegando a 100 mil pessoas no canal aí, muito obrigado. Nós vamos ter novidades a partir desse próximo mês, nós vamos estar em outros países, nós vamos visitar o Paraguai, nós vamos visitar o Chile de novo, Chile e o Paraguai de novo, nós vamos visitar um outro país, surpresa, agora, nas próximas semanas, que talvez vai ser um país, eu vou analisar, vou pensar, vou analisar o país, nunca fui, vou pensar e vou ver se eu vou oferecer como serviço para vocês também, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma